Fala galera, bem-vindos do canal com mais um vídeo, eu estou trazendo aqui para vocês mais um Mafia 3 Vocês estão vendo aí, vamos seguir esse carro aqui Eu ia começar ali, mas eu tenho a missão que eu tenho que seguir um carro desse aqui Então vamos seguir esse carro aqui, antes que a gente perca de direção Esse aqui é aquele carro que a gente tem que vai lavar dinheiro Vamos lá, tem que manter uma certa distância dele Ele não pode nos ver Acho que ele vai levar o dinheiro para o contador Vamos botar assim Vocês estão vendo aí, eu estou com um carro com uma cor diferente As vezes vocês estão vendo aí, eu personalizei o carro A gente foi lá no RIC, a gente deu uma personalizada Eu estou inclusive com uma roda tanto quanto diferente Botei uma roda de... Que é essa roda de off-road É igual o GTA, não faz muita diferença Se é off-road, se é o que é O negócio que aqui Então vamos botar assim Para mim aqui não gasta O negócio que para mim serve O que serve para mim aquele Aqui é a roda, ela me dá a vantagem de poder andar Né, no trecho de mato sem... Tá, deixa eu ver Você pode perseguir certos inimigos até... Alvo de aposentador Ficou jogando no medidor de perseguição E dirigir... Muito pertinho Atenção no medidor, tá Ah tá, aquele medidor ali Tá, agora entendi do medidor Ah, tem que seguir o carro Tem que manter ele fora do... Do medidor Tem que manter dentro do medidor Onde existe um o onde Edward Que é onde ele type Um aviso Imagina, no Twitch Um aviso Do ares Um aviso Um aviso Um aviso Um aviso Um aviso Um aviso third Um aviso Um aviso Dr Nakta Uh Mrs R Wagner Vamos agora O aviso De"? Eu quero ver onde que esse carro vai parar, cara. Isso aqui é claro que é uma coisa que vai ser demorada, né? O que é isso? Ah, tá de sacanagem. Pô, não deu tempo. Tá bom, vamos lá. Agora eu perdi a chance. Deixa eu ver aquele carro ali. Deixa eu ver aquele... Tem um cara aqui andando aqui. Deixa eu ver se é... Ah, é carro pra seguir. Vamos lá, agora a gente consegue... Agora a gente consegue matar esse cara aqui. Deixa eu desmarcar você. Aí, de novo. Vamos lá. Agora eu consigo matar esse cara aqui. Vamos lá. Se a barra começar a matar, quer dizer que ele vai desconfiar. Se ele desconfiar, provavelmente a gente vai ter problema. Durante o dia é muito melhor do que a noite. É mais fácil de espistar. Vamos botar assim. Ele vai entrar ali. É, onde entrou da última vez, né? Agora sim. Nossa, eu detonei o carro também. Vamos lá. Matamos mais um cara. Vamos lá. Tem mais um ali. O que? Tem tanta sangue. Olha só a sangue. Nossa! Eu zarei o cara aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver agora aqui. Abre a tela de objetivo. Ah, tá. Vamos para esse daqui. Vamos matar logo esse cara aqui. Preciso fazer mais 10 mil de dano no Roy. Depois eu vejo esses. Tem área que a gente não tem nada. Tem área que a gente tem um monte aqui. Deixa eu colocar um colete. Tem uma entrada aqui por trás aqui. Não tem, tem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que você acha que você está fazendo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos aqui com... Caraca. Aqui mas é por baixo então... Espera aí... E aí E aí E aí Caraca, cara, que por baixo como é que a... Aonde que a gente vai entrar pra... Veja como entrar por aqui. Aqui não. Aqui também não. Tem uma entrada ali. É, é isso aí, olha. Tem um carro aqui. Beleza, vamos lá. Vamos começar aqui. Vamos lá. 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 Eu poderia ter pensado que eu perdi algo. Vamos lá na anotação, consertem o barco, quando o motor começar a soltar a fumaça é como se eu tivesse um holofote em cima de mim, isso não pode acontecer de novo. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não. Não. Não, não. Não. Não, 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 não. E aí Caraca cara eu vou ter a tá porque ele ele tá no ele está em meio questão no Esgoto aqui né E aí Falta dormir pouco pra Acabar com cara E aí E aí Esse cara tá vindo pra cá E aí E aí Pronto Mais um pra vaga Gente eu vou ter que ah eu vou ter que entrar lá embaixo E aí Vamos ver esse daqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Essa aqui é a área de quem? Ah, tem, 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 então A gente pode Tender than the old thump, huh? Tender than the old thump Tender than the old thump Tender than the old thump O que mais tem aqui agora é arma Amém. Agora já é ela. O cara tão tá ali. O cara 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 tá ali. Ele está nos destruindo! Eu não estou dando nada fácil! Sai do buraco Eu tenho que ir atrás de algo Eu tenho que ir atrás de algo Ah, eu matei Porra, que... Nós somos um de nossos jovens. Tem alguém pro lado de cá? Tem alguém descendo. Tem alguém descendo. Tem alguém descendo. Tem alguém descendo. Ei, mano. Ei, você está bem? F***. Eu digo que nós experimentamos essa área. O que é isso? Caraca, cara. Esse pessoal é muito morro. Caraca, cara. Caraca. Caraca, cara. Caraca, cara. Caraca, cara. Caraca, caraca. 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 Tá lá, tá no outro lado. Nossa, cara, esse foi o... Tá lá, tá no outro lado. Tá lá, tá lá, tá lá. Tá lá, tá lá. Tá lá, tá lá. Tá lá, tá lá. 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 Tá. 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 Tá lá. Tá lá. Tá lá. Tem dinheiro aqui Dinheiro aqui Um Vargas aqui Vamos falar com ele Vamos recrutar ou vamos matar? Claro, vou recrutar, né? Mesmo que você diga Vê? As coisas já estão olhando Esquema sob controle Mais uma para nós Designaram o Vitor Preciso de vocês para garantir a operação de smuggling no município Boa trabalho Esses Finucs nunca deveriam me cumprir Desenvolvam a minha equipe Você levou a União Dark E o Greco vai ser feito Aí, velho Só falta só mais um aqui Para a gente acertar Vou fazer a mesma coisa, gente Eu vou fazer um resumo das coisas que a gente fez aqui Eu sempre vou deixar a última luta com o subchefe O chefe desce para depois Tá bom? O que é isso? É isso? É isso que é um resumo É isso aí Olha, a gente pode chamar Reforço armado Maneiro Isso aqui é de acordo com O marcador, né Legal É, já vou ficando por aqui Se vocês gostaram, deixa o like Se inscreve no canal Até a próxima, mais vídeo Valeu